E vamos falar agora sobre o cenário político, crises entre os poderes, as pautas do Congresso e manifestações de setembro. Eu converso com o Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo, vice-líder do partido na Câmara e fundador do MBL. Kim Kataguiri, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos assistem pela VGZ. Bom, nós estávamos conferindo agora as informações a respeito das manifestações do dia 7 de setembro. Teremos na Paulista os apoiadores do presidente e no Vale do Aguia Gabau os opositores. Foi autorizado pelo juiz, devemos ter manifestações em todo o país. Agora, o MBL está organizando uma manifestação no dia 12 que tem um caráter diferente, porque a gente tem visto a oposição mais a esquerda se manifestando contra o presidente. Dia 12, que grupo que vai reunir? Qual é a sua expectativa? Bom, dia 12, na minha avaliação, é uma das manifestações mais importantes da história do país, porque vai definir o rumo da continuidade ou não do governo de Jair Bolsonaro. Uma coisa é que a gente tem uma manifestação à esquerda, que é o eleitorado que já não votou no Bolsonaro, que reforça, inclusive, as suas posições. A outra coisa é ter uma manifestação de direita, de centro-direita, de liberais, de conservadores, e boa parte do público que votou no Bolsonaro, mas se arrependeu com as suas diversas traições, seja no retrocesso histórico no combate à corrupção, seja no abandono completo da pauta de liberalismo econômico. Acho que essa manifestação, sim, define e pode causar danos sérios ao governo, comprometendo até a sua continuidade, porque é um público que, de fato, preocupa o presidente da República perder esse apoio, um apoio, na sua maior parte, de classe média, ideológico, que ele tem perdido ao longo dos últimos dias, com traições cada vez mais escancaradas, recentemente, em nomeação de um réu no Petrolão para o Ministério da Casa Civil, e a nossa expectativa é que seja uma grande manifestação. Então, seria aquele pessoal que aparece na pesquisa não querendo votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Exatamente isso. É o público que quer sair dessa polarização de extremos e que quer, basicamente, um governo normal, razoável, que a gente saia dessa loucura de todo final de semana, o presidente flertando com o golpismo, de uma agenda de retrocesso econômico, inflação voltando, taxa de juros voltando, dólar disparando, como nunca antes visto, combustível nem se fala, uma adoção de medida de corte na máquina pública, que é o contrário do que o governo está fazendo, só aumentando o gasto. Agora, aqui há uma grande preocupação em relação às manifestações de 7 de setembro, porque há uma grande mobilização entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, os vários grupos de apoio ao presidente, e o que se imagina é que ele possa sair fortalecido, dependendo do tamanho das manifestações. E seria fortalecido, talvez, para uma situação mais extrema, que ele sempre deixa uma declaração vaga no ar, como aconteceu neste final de semana, em que ele falou que o futuro das eleições, ele seria preso, morto, ou sairia vitorioso. E ele diz que paciência tem limite, embora ele não seja o presidente que defenda a ruptura. Mas ele sempre deixa no ar essa coisa, até onde vai a paciência, quais são as quatro linhas da Constituição. E aí, pós-manifestações do dia 7, você espera um cenário diferente? Não acho que ele saia de fortalecido de nenhuma maneira, porque é o mesmo público que vai sempre nas manifestações que o Bolsonaro convoca. E aí ele sempre lança aquelas notícias falsas, de que bateu recorde, de que foram milhões de pessoas, mas a gente sabe que são os mesmos grupos de apoiadores do Bolsonaro. A sua popularidade está diminuindo e isso não vai mudar, a situação econômica só se deteriora. E o presidente fica nesse teatro, de dizer que está fazendo um enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, de que está enfrentando o sistema, de que está sozinho. Mas, no final das contas, nos bastidores, nomeia nomes para o Supremo Tribunal Federal, como o Cássio Nunes e o André Mendonça, inclusive um ex-assessor do ministro Dias Toffoli, que são simpáticos às posições da Suprema Corte. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República, com o seu chefe, a sua cabeça, nomeada por Jair Bolsonaro, apresentou a denúncia contra o Roberto Jefferson. Então, o Bolsonaro mantém esse discurso de enfrentamento ao Supremo, mas nos bastidores sabe que tem rabo preso e que não pode fazer o enfrentamento, de fato, contra abusos e contra avanços do Supremo, usurpação de competências de outros poderes, ou avanços sob direitos ou liberdades individuais. Agora, o grupo que se mobiliza por dia 12, que inclusive envolve o MBL, recebe críticas de todos os lados, não é? Vocês colaboraram muito para o impeachment de Dilma Rousseff, então tem essa oposição contrária, e para os apoiadores do presidente Bolsonaro, é um grupo traidor das causas que ele defendia desde as eleições, não é? Exatamente. Agora, uma coisa que a gente reforça, primeiro, o fato de a gente ter pedido o impeachment da Dilma e agora o impeachment do Bolsonaro demonstra a nossa coerência, que independentemente do viés ideológico, se um sujeito está destruindo o país e comete crime de responsabilidade, a gente vai para a rua pedir o impeachment. E o outro ponto sobre traição é exatamente o contrário. Nós mantivemos a nossa posição desde o início exatamente a mesma, contra a lei de abuso de autoridade, contra juiz de garantias, contra qualquer petista ou aliado dos petistas no Supremo ou na Procuradoria-Geral da República, coisa que Jair Bolsonaro fez, contra a criação de empresas estatais, contra o aumento de salário no meio da crise, que foi o que Jair Bolsonaro também fez. Então, todas as pautas que a gente defendia de liberalismo econômico, de combate à corrupção, prisão em segunda instância, Jair Bolsonaro nunca mais falou de prisão em segunda instância, aliás, sancionou o juiz de garantias emenda do PSOL justamente para salvar o próprio filho. Então, toda a agenda eleitoral que ele havia adotado de combate à corrupção e de liberalismo econômico, ele abandonou e traiu o seu eleitorado. A gente está aqui justamente para cobrar a coerência contra esse estelionato eleitoral que Jair Bolsonaro cometeu. Justamente por isso, a manifestação do dia 12, para cobrar de todas essas traições de Jair Bolsonaro e para que ele pague pelos seus crimes. Em nenhum momento a gente desviou um milímetro sequer das nossas pautas, coisa que Jair Bolsonaro não pode dizer o mesmo. O sujeito que era o antipetista, agora tem um dos líderes do Petrolão compondo o seu ministério palaciano. Agora, aqui em Cataguiri, como é que você vê esse embate entre o presidente Bolsonaro e os ministros do Supremo, envolvendo também o TSE, discussões em relação à segurança das urnas eletrônicas, segurança das eleições e a questão da liberdade, do direito de as pessoas se expressarem, se manifestarem e que o Supremo estaria recerciando essa liberdade? Eu acho que ambos estão errados nessa discussão. Primeiro, Bolsonaro que mina as instituições a todo tempo e prepara campo para não largar o poder pacificamente. Bolsonaro sabe que a única opção dele ou é vencer ou ir para a cadeia. Se ele perde as eleições ou se ele sofre impeachment, ele sabe que sem o foro privilegiado ele não sobrevive. Por isso, a insistência dele nesse discurso golpista, na decisão de largar o poder pacificamente ou tentar o golpe, eu não tenho dúvida nenhuma que ele tenta dar o golpe de Estado para se livrar da cadeia. Não acho que consiga, mas é importante que a gente faça esse enfrentamento e chama esse alerta desde já para evitar qualquer risco à nossa democracia. Ele tenta descredibilizar as instituições a todo momento justamente para preparar o campo para a golpe. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, inicia inquérito, que é o caso do inquérito das fake news, em que o investigador, o julgador e a vítima são a mesma pessoa. Existe um avanço, sim, sobre direitos, sobre garantias individuais e quem deveria fazer esse enfrentamento seria o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, dentro dos limites da Constituição, estabelecendo, como o Congresso Nacional aprovou o Projeto 2.1.2.1 de 2019, que cada decisão monocrática do ministro do Supremo deveria ser submetida a plenário em 180 dias, mitigando essa insegurança jurídica causada por cada cabeça do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, em vez de sancionar, veta e toma o lado do Supremo. Duas cadeiras que ele poderia também mudar a configuração da Corte, ele escolhe mesmo os nomes indicados pelos mesmos ministros que já estão presentes. O Procurador-Geral da República, em vez de questionar o inquérito que não foi aberto nem a pedido da Procurador-Geral da República, nem do Ministério Público Federal, fica quieto e aceita todas essas medidas e foi um sujeito indicado por Jair Bolsonaro. Então, na minha avaliação, é uma briga de vilão contra vilão. Por um lado, você tem sim o Supremo, que atropela direitos e garantias fundamentais, e por outro, você tem o presidente da República, golpista, que tenta minar as instituições a todo tempo, para dar justificativa ao seu discurso de tomar o poder de maneira autoritária, porque sabe que a sua única saída, se não a vitória, é a cadeia. Agora aqui nós temos menos de um minuto. Não ocorrendo impeachment, que agora você defende, como é que você vê o cenário político até as eleições? Eu acho que existe uma grande margem para a gente construir a chamada, a famigerada terceira via. A maior parte dos brasileiros rejeita Lula e rejeita Bolsonaro, e isso, cada vez mais que a eleição se aproxima, mais isso vai ficar claro. Eu lembro as pessoas que nenhuma pesquisa, nenhuma pesquisa praticamente acertou o resultado das eleições um ano antes do acontecimento dessas eleições. Vamos lembrar, se a gente falasse um, dois anos antes de eleição, para falar sobre a eleição de 2018, em certo momento o Dória era presidente, em outro momento era o Alckmin, em outro momento era a Marina, em outro momento era o Aécio, então, quanto mais se aproxima das eleições, mais a gente sai desse ambiente de polarização Bolsonaro e Lula. E aí E aí E aí E aí E aí